O que fazer um carro ser assombrado? É a mesma coisa de uma casa. Carro tem ferro, carro tem átomos, e os átomos absorvem as coisas. Então, acontecimentos ruins no carro, dono ruim, acontecimentos energéticos ao redor. Evitar carro de mortuária. Carro de mortuária não faz mal a mortuária, né? Mas ele está ali constantemente energizado pelas pessoas que estão chorando. Não é nem pelo morto que está morto, mas pelas pessoas que estão lamentando a morte, né? E por isso que você deve fazer uma pesquisa. Se você vai comprar um carro, tem que fazer uma pesquisa. Se não souber, tudo bem. Aí tem como benzer. Você benze moedas e coloca nas brechas do carro. Mas o carro assombrado, ele provoca acidente, sim. É perigoso, porque às vezes repete o mesmo acidente que houve antes. Então, assim, por isso que pessoas não... Porque há uma repetição. Ou seja, se aconteceu algo, há uma tendência desse algo repetir. E o carro assombrado tem carro que tem espírito que anda dentro dele. Então, é muito perigoso. Quando você for comprar o carro, você olha o motor, olha a lata, olha tudo do carro. E olha a espiritualidade do carro. E como é que eu olho a espiritualidade do carro, pastor? Passa a mão. Passa a mão nele. Ou seja, quer dizer que para eu ver a espiritualidade de uma coisa, eu tenho que passar a mão, é? É, é. Chiqueia! Calma, estou falando de carro. Mas também serve, né? Tem que passar a mão no cabelo. Depende, né? Água e café. Café e água. Vou tomar água. Vou tomar café. Rosângelo Norato. Que maravilha. Um cheiro. Então, carro assombrado. Às vezes, é até mais perigoso do que pessoas, do que casas assombradas. Porque ele pode provocar um acidente. Tá? Ele pode também possuir a mente do dono. Do novo dono. E o cara é calmo, tranquilo. É. Então, lembre-se que carro é feito de ferro. E ferro tem átomos. E os átomos absorvem as coisas. Então, existe sim carro assombrado. Veja aí no nosso canal, como tirar assombração de carro. Joilson de Assis. Tá? Carro assombrado. Joilson de Assis. Dá uma olhadinha. Tá? Tá?